Foi pra você que caminha também pra casa E não vi a hora de chegar Faz tempo que eu tô nessa De estar o mais perto possível De tudo que eu sou As cores dessa vida Parecem mudar o tempo todo de lugar Mas nada consegue me fazer parar De brincar, de viver Uh, uh, uh Eu aprendi Que agora é Pra sempre E eu vou voar com o vento que barra E eu vou molhar com a chuva que cai Eu quero sorrir sem a culpa de dentro Eu quero amar Eu aprendi Que agora é Pra sempre Eu aprendi Que agora é Pra sempre Agora Pra sempre Sempre Agora É pra sempre Sempre Eee O que é isso?